E com vocês, Rocine Macedo! Boa tarde, começa o Bonde de Papo aqui pela TV Tribuna SBT. Muito obrigado pela audiência. Logo depois do Ronda Geral, você sabe que de segunda a sexta, você tem um compromisso comigo, Rocine Macedo, também com o Fábio Flores. Boa tarde, Rocine. Boa tarde, você de casa. Boa tarde, seres humanos. Vai engasgar. Não, tá aumentando o texto, né? Todo dia ele procura um negócio diferente. Também o Toninho. Sou eu mesmo. Boa tarde, tio Rocine. Cadê a bênção? Desculpa, bênção. Deus te abençoe. Esse menino tá virando ateu, hein? É que eu queria aumentar o texto. Esse menino tá virando ateu. Ele queria aumentar o texto, igual a você. Eu tentei aumentar o texto. É pra quem tem talento. Também CP e Brothers. Beleza, Rocine. Olha só, Raimundão. Marcos CP e Tite. Essa banda que tá fazendo sucesso em todo o estado do Espírito Santo é agora do Espírito Santo para o Brasil e para o mundo. Não pela beleza, mas sim pelo dom musical. Aí não. Já que a gente falou em beleza, hoje o nosso programa vai falar disso. Vamos falar de beleza. Beleza plus size. Sabe o que é, CP? Plus size. Rapaz. Já tinha ouvido falar nessa palavra? Size. Size de banho? Plus size. Sabe, Raimundão? Não. E você, Tite? Olha, eu nunca ouvi falar, mas vou aprender hoje. É, muita gente em casa também não deve saber o que é plus size. Eu mesmo soube esses dias aí. Plus size é as pessoas que são mais cheinhas, mais gordinhas. Pode ser modelo plus size ou pode ser miss plus size. Hoje a gente vai estar aqui com a miss capixaba plus size, cara. Que bom saber que estou virando tendência. Então você de casa que se sente mal porque é gordinha ou gordinho, não se sente mais não. Tem até uma amiga minha que era muito gordinha e ela só gostava de homem magrinho. Assim, homem é, homem magrinho e tal. E um dia ela arrumou um namorado muito magrinho, cara. E aí começaram, né, a dar uns beijos e tal. Depois foram para os finalmentes, começaram a fazer o amor. E de repente ela começou a fazer o amor e foi para o cima dele. Ela estava, que agarrou ele, que pegou. Ele ficou lá imprensado. Ela fazia, vai, meu amor, mexe, mexe. Ele disse, só se for o zói. Sacanagem. Com minhas amigas, os meus amigos cheinhos. Eu também estou com uma barriguinha aqui. O negócio não é brincadeira, não. A gente tem que fazer dieta. Mas tem gente que não precisa. Se sente bem. Todo avião tem pneu, né? Tem que ter onde pegar. Olha só, cheia de piadinha. Uma filosofia. Filosofia de Tite. Vamos conhecer ela. A capixaba aqui é Miss Espírito Santo 2014. Plus size. Ranieri, Vila Real. Belíssima. Belíssima. Coisa bonita, coisa gostosa. Quem foi que disse que tem que ser magra para ser gostosa? Coisa bonita, coisa gostosa. Quem foi que disse que tem que ser magra para ser gostosa? Olha aí, legal, que bacana. Ranieri, prazer tê-la aqui. Você é Miss Espírito Santo 2014. Quer dizer, o concurso 2015 acontece já agora dia 27, né? Isso, dia 27 de junho. Vamos conhecer a nova Miss Espírito Santo Plus. Sábado agora, né? Logo em seguida. Sábado agora, tá pertinho. Você tá se despedindo dessa sua faixa. Você disputou o brasileiro. Isso. Mas não conseguiu ganhar o brasileiro. Não consegui. Voltei como Miss Espírito Santo, tive aí meu reinado. Muito gostoso. Mas agora você segue a sua carreira plus size como modelo? Você gosta de trabalhar também como modelo ou você só queria participar do concurso de Miss mesmo? Então, na verdade, eu iniciei como modelo plus size em 2013, em março de 2013. E só um ano depois que eu, assim, pensei nos concursos. Então, já fazia trabalhos. Ah, você já fazia. Então, quer dizer, o mercado para as mais cheinhas, né? Do plus size é um mercado em expansão? Um mercado que já cabe muitas modelos? Como é que é? Desde 2011, houve um aumento do mercado. E, assim, estamos em um momento, assim, de crescimento mesmo. Ainda há muito o que acontecer. Ainda há... Do que no Espírito Santo, principalmente, temos pouquíssimos modelos, não temos ainda tantos trabalhos, mas em São Paulo já acontece semana de moda, internacionalmente falando. É porque é um absurdo, né? Porque não é só as magrinhas que usam roupa, né? O modelo, obrigatoriamente, tem que ser magrinha, né? Quer dizer, as gordinhas também, os gordinhos também compram roupa, gente. E, geralmente, isso é até o maior poder inquisitivo, né? É um dado. Eu queria saber o seguinte. A Miss, quando ela ganha, ela ganha faixa, ganha coroa, ganha joias. E a Miss Plus Size? Uma pizza, uma lasanha? Como é que é a premissa? Pois é. Nós ganhamos também o reconhecimento. E, assim, o concurso, ele traz vários trabalhos, né? E a ganhadora do Miss Brasil, ela ganhou, sim, um prêmio, que foi um carro. Mas, assim... Um carro cheio de chocolate, né? Não, e você tocou no assunto muito importante, que quem ganha esses concursos, ganha reconhecimento. Exatamente. Por isso, eu gostaria, Rocine, de convocar você de casa a participar agora do nosso concurso de Miss. Nós queremos saber quem é o Miss Beleza, só que não, da nossa banda. É, vamos fazer esse concurso a partir de agora. Você de casa, preste atenção. Você entra no nosso Facebook e começa a votar. Mostra aí a imagem da nossa banda. Eu queria que fechasse... Fecha, faz uma cara bonita. É difícil, mas... Sem chance. Vai ser a foto dele. A foto dele. Cara de galã. Cara de galã. É um carão. Novela das oito. Ele achou que ficou bonito. Raimundão, olha a sua vez agora. Cara de bonito. Tite, Tite. Vamos lá. Agora vamos fazer o seguinte, para melhorar isso, o pessoal de casa já está votando, já está no nosso Facebook, lá, a cara dos três. O pessoal de casa já está votando. E eu queria que a Ranielle também avaliasse logo aqui, vamos fazer um desfile, nosso desfile aqui da banda. Por favor, CP. Marco o CP. Nosso astro. Grande músico. CP. Perna de Sabiá. Perninha de Sabiá. Desfilando aqui na nossa... Que andar, hein? Nosso estúdio da voltinha. A Ranielle está avaliando. Olha só, cheio de manha, cara. Você viu assim? Ele tem atitude, viu? Agora continua na bateria o Tite. Vem, por favor, o Raimundão aqui. Pode vir com a viola, Raimundão. Não, sem a viola. As pessoas precisam ver seu abdominal. É, vai ver seu corpinho. Raimundão. O andado, Raimundão, é muito sexy. A cara de que está carregando uma peixeira. É o nordestino. Um pouco tímido, mas não menos elegante que o CP. Agora o Raimundão pega a viola, faz um sonzinho na viola, porque aí vem ele, o nosso modelo. É, o modelo do nosso programa. Ele diz que já foi modelo, já também ex-teólogo. Ele é maquiador. Vamos ver. Olha só o Tite escondendo a barriguinha. Ele leva jeito, viu? Olha a volta. Cheio de onda, beija-vona. Está tentando ganhar a volta. Ele quer cobrar a jurada. Já não vai poder entrar em casa hoje, né? Aqui. Aniel, gostaria que você desse o seu voto logo, a sua avaliação. Para você, quem é o mais bonito. Só que não, como diz o Fábio Flores. Olha, é muito difícil ser jurada. Eu estou acostumada em ser julgada. Eu vou colocar assim, um ponto para cada um. Não, não, não. Não, não cabe. Você sabe que no concurso só existe vaga para um vencedor. Escolhe logo. Diga aí o mais feio e pronto. Ai, meu Deus. Ah, querido. É o concurso, me escolhe. Não, não é tão difícil assim. Eu vou escolher pela simpatia que no concurso de mídia... Não, mas aqui é para escolher o mais feio. Mais feio? Mais feio, não tem simpatia. Gente, que situação. Como é que eu posso fazer isso? Para, não vai tomar para o pessoal isso. Pode ficar tranquila. Olha. Deixa para o quadro, deixa para o final. Não, 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 rapaz. Final é o de pessoal de casa. Vou dar o título para o CP. CP, lindão. O negócio está feio para você. Esse negócio de eu ficar aqui na frente... Ô, Rocinho. O CP é Jesus, né? Ele não tem parecido em formosura. E o pessoal de casa, enquanto for votando no final, a gente vai dar o resultado aqui do Facebook. E a gente vai fazer o seguinte. Vamos ali no intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a nossa boa de papo hoje. Está magoado. Miss Capixaba Plus Size. Até sábado, né? Ela, Ranielle, Vila Real. A gente volta já já aqui. Tem muita coisa legal para o programa. Esse programa é um sucesso no estado todo. E pensa como vai ser agora. Ah, contamos uma novidade. CP é feio. Ah, contamos uma novidade. Agora, ó. Fica a prender. Vamos ali de música. CP e Brothers daqui a pouco. A gente volta aqui no Pão de Papo. Chegou a hora do nosso recado da Concenter, né, Toninho? É isso aí. Vamos falar da Vivo. Você de casa quer falar mais com qualquer fixo do Brasil? Quer falar mais com qualquer celular vivo? Quer falar muito com tarifas menores? Vivo fixo ilimitado. Menos aqui, só o preço. Quanto é, Toninho? Apenas R$ 29,90 por mês? Você fala ilimitado com qualquer celular vivo ou com qualquer fixo do Brasil. Vivo fixo ilimitado. Só R$ 29,90. Passe agora mesmo em uma loja Concenter, a maior revenda vivo do Brasil. E garanta o seu vivo fixo. Aonde, Toninho? Nos shoppings Vitória, Mestre Álvaro, Norte Sul, Praia da Costa, Shopping Vila Velha e Mochuara. E também na Serra Sede, Campo Grande, Linhares e Cachoeiro. Para DDD, use o 15. Vivo, conectados, vivemos melhor. Toma um Guaraná, suco de caju, goiabada para a sobremesa. Toma um Guaraná, suco de caju, goiabada para a sobremesa. De volta aqui no Bom de Papo e você de casa hoje pode realmente comer tudo isso que CPI Brórdica... Sem culpa. Falou na música aí. É o seguinte, hoje a nossa boa de papo é ela. A nossa Miss Capsaba Plus Size, a grande Ranielle, Vila Real. Ranielle, como é a tua dieta? Você pode comer tudo isso aí mesmo que os meninos cantaram na música aí? Então, eu me permito comer tudo o que eu gosto, só que eu também preciso manter meu peso. Eu não posso nem emagrecer, mas também não posso engordar demais. Então, o que eu faço? Eu tento comer, assim, o que eu gosto, mas tento não exagerar e também faço exercícios. Precisa também, né? Não posso, exato. A modelo Plus Size, ela não pode ser... Precisa. Acima de tudo ser saudável. Como é que tá o nosso Facebook aí? Ah, rapaz, chegou uma mensagem em box pra gente. Eu faço questão de transmitir a mensagem. Tá bombando. Muita gente votando, dando opinião lá. E chegou uma mensagem aqui em box que eu até anotei pra poder passar pro pessoal. Olha só. Meu nome é Esmeraldina, tenho 72 anos e acho o Raimundão um homem muito sedutor. Olha só o detalhe. Se ele ainda estiver desempregado, eu banco ele. Casa, comida e rapadura. Topa, menino? 72 anos, hein? Raimundão tá fazendo sucesso aí. Será que o Raimundão vai ganhar no CP, hein? Continue votando, hein? Tá muito bacana a votação lá. É só entrar no nosso Facebook. Tá aqui embaixo do nosso Facebook, tá bom? Então, entra lá e começa a dar a sua opinião. Eu tenho uma pergunta pra mim, uma curiosidade, que eu vejo em muitos modelos plus size fazendo ensaios sensuais. Você já fez pensar em fazer? Qual a sua posição a respeito da sensualidade plus size? Olha, eu acho que em si a mulher curvilínea, ela já tem realmente essa tendência. Então chama muita atenção. E eu não tenho nada contra. Já fez? Eu já fiz ensaio catálogo, trabalho mesmo pra uma marca de lingerie. Não foi um ensaio sensual. Foi realmente um trabalho. Mas eu acho o máximo. Faria? Digamos que eu faria, sim. Eu vou pedir então pro nosso fotógrafo oficial, Hugo. Pode começar as fotos. Vamos fazer uma foto agora. Não, realmente eu acho que ficaria uma... Devia ter revista também, né? Especializada ou sites especializados em modelos plus size com roupas íntimas, né? Ou sem elas também. Ou quase sem roupa, né? Seria uma coisa super bacana. Super bonito. Que eu, sinceramente, não vejo... Eu não acho que mulher gordinha é feia. Pelo contrário. Eu acho que mulher gordinha é maravilhosa, linda. Pelo menos você tem onde pegar, né, cara? Aquelas mulheres magras que só tem osso é meio difícil. Né? Olha o Raimundão balançando a cabeça ali. Não concordando com tudo, cara. Agora, falar em sensualidade. A mulher realmente precisa de roupa pra ser sensual. Aqui no Espírito Santo não tem uma loja que eu saiba, uma loja especializada em roupa de modelo plus size, em roupa de pessoas mais gordas. Tanto homem como mulher tem, não? É, existem já lojas, porém elas revendem multimarcas. Aqui no Espírito Santo tem as fábricas, só que eles ainda não investem tanto como deveriam investir. Então, assim, existem poucas. Por exemplo, hoje eu tô usando esse look lindo da PK Premium, que é uma marca daqui do Espírito Santo, genuinamente, que é Pichaba. Que te patrocina. Me patrocina esse look maravilhoso, que ela faz uma calça que uma mulher tamanho 38 usaria e que eu tô podendo usar, por exemplo. Então, isso que a gente precisa, digamos assim, desmistificar esse mito, que é que a gordinha não pode andar na moda. Depois dessa música aí, que sou um gordinho gostoso, gordinho, isso deu uma melhorada pros gordinhos, né? Deu sim, e eu acredito que já é essa tendência. Como eu falei, depois de 2011, muita coisa mudou. E hoje a gente já não fala mais assim. A gente não usa uma roupa pra disfarçar, a gente fala que é pra valorizar. Então, pra você ver como já mudou, já sofisticou as pessoas na internet, elas já acompanham essa evolução, já tem cantores internacionais, já tem... No Brasil... E seus ex-namorados, a maior parte deles, eles eram magrinhos, gordinhos, como é que eram? Na verdade, eu acho que tem pessoas que... Esse assunto é muito polêmico, só que eu acho assim, que o amor, ele não tem que ser pra um tipo, sabe? De pessoa. Então, eu nunca tive nenhuma preferência. Sim. Eu, na verdade, sou contra esse tipo de coisa. Tem meninas que falam assim, eu não namoraria um gordinho. O CP tem chance. Ela riu da tua cara. Eu pensei, sinceramente, eu pensei que ele tava interessado, por isso que ele perguntou. Ah, sim. Você começou... Primeiro ele perguntou se você usaria roupa sensual, tiraria fotos sensuais, quase sem roupa. Aí depois ele vai perguntar se você gostaria de homem magro, goto. Rossini querendo acabar casamento. Obrigado, amigo. Sabe o que eu acho? Ele tá muito à vontade. Dona Maria não está no estúdio, vocês já sabem. É verdade, a esposa dele não veio hoje no estúdio, ele tá tirando essa onda. Vamos fazer o seguinte, vamos convidar você de casa pra assistir o nosso show, que é sexta-feira. É amanhã, gente. Começa amanhã no Teatro do César, tá bom? Sexta, sábado e domingo, show Lavando a Jato, comigo, Rossini Macedo, Tonho dos Coros e Fábio Flores. Você já pode, a nossa promoção tá também no Facebook, você pode entrar lá agora e compartilhar, e você, no Facebook ou no nosso Instagram, tá certo? Você já pode ganhar o seu ingresso. Olha só, que legal. No final do programa, a gente vai sortear um par de ingressos no nosso Facebook e no Instagram, tá bom? Exato. Terminou o programa, dá cinco minutinhos pra gente ver lá quem impostou, né? E a gente dá o resultado lá. Lá no Facebook. A gente vai publicar o sorteio no Facebook, tá bom? Vamos encerrar esse bloco agora com CP e Brot. Ah, os ingressos estão sendo vendidos lá na bluetick.com.br e também nas lojas Jaquelã de Joias. Corre, compra o seu, porque vai dar sessão extra lá, tá? CP e Brot, vamos ir do Gordinho Gostoso aí? Dá pra sair? Vamos encerrar esse bloco. Até que a próxima a gente volta. Sou um gordinho gostoso Gordinho Gostoso Sou um gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso Gordinho Gostoso Sou um gordinho gostoso Agora é hora de falar de moda. É ou não é, Toninho? É isso aí, Tio Rossini. É hora da Les Eliseis. O dia da morena mais bonita da TV. Pois é, vamos trazer aqui a Keila. Vem cá, Keila. A Keila tá super bem vestida. Toda de dudalina. Dos pés à cabeça, né? A cabeça não, porque ela não tem nada na cabeça, a não ser o cabelo. Mas tem aqui, ó Uma blusa bonita, uma calça bonita, um sapato Uma super bota da dudalina, né? Maravilhosa, Keila. Você pode encontrar as melhores marcas na Les Eliseis. Feminina e masculina. Eu também tô vestido com Les Eliseis, tá bom? Tô com o Richard aqui, ó. É, tô todo na moda. Ô, Keila, desfila pra gente também. Dá uma rodadinha aí, ó. Que coisa linda. A audiência sobe. E você tem que ir agora na Les Eliseis. Não perca tempo. Shopping Mochuara, em Cariacica. Próxima Praça da Alimentação. Vai lá. Você vai sair bonitão assim, feito eu. E linda, feito a Keila. Tá bom? Abra suas asas. Solte suas feras. Caia na gandaia. Entre nessa festa. Legal, de volta do Bom de Papo. E hoje a Boa de Papo é a Raniele, Vila Real, a Miss Capuchaba Blue Size. Olha só que legal. Blue Size, né? Blue Size. Não tem um negócio de blue na cabeça. Blue é azul, pô. É blueticket.com. Acho que é isso. 26, 27, 28. É o nosso show. Eu devo estar pensando nisso. Agora, Raniele, a gente, voltando aqui, eu queria te perguntar uma coisa. Você já sofreu muito o preconceito que você é gordinha? Sim. Digamos que, na minha infância, eu sempre fui gordinha mesmo, né? Na minha infância, alguns episódios, mas o mais marcante foi na minha, digamos, adolescência, 17 anos, um episódio de discriminação mesmo, no trabalho, onde eu fui assim, eu me senti, por mais que eu gostasse de mim, aquela situação foi muito chata. É o bullying, né? Que muita gente acha que não tem, mas tem. Existe. As pessoas começam a sacanear os outros e não sabem que aquilo faz mal, às vezes, né? Principalmente na adolescência, né? É a fase mais frágil, né? Que a gente é mais propenso a desenvolver algum tipo de depressão, algum tipo de... A gente realmente se ofende com mais facilidade. Eu fiquei curiosa agora. Ficou curioso? É. Então, eu trabalhava, na época, em um salão e... Você era cabeleireira? É, até hoje eu trabalho como cabeleireira e, na época, em um salão e uma situação lá, eu trabalhando, e como eu trabalhava desde 14 anos, eu tinha 17 na época, eu já fazia cabelo muito bem. Aí a cliente pegou e falou assim, nossa, mas você já tem muitos anos, né? De professor. Eu falei, não, na época eu tinha pouco. Eu falei, eu tenho 17 anos, eu trabalho com isso há pouco tempo. Foi aí que ela falou assim, o que? Você tem 17 anos e você já está gorda desse jeito horrorosa? Imagina quando você estiver com 30 e aquilo assim, o salão lotado, virou uma risadagem e, assim, todo mundo comentando o horror que era uma pessoa da qualidade, até ser tão pesada. E aquilo assim, eu fiquei, só uma pessoa que sentiu por mim. Mas, assim, no geral, as pessoas, elas não percebem. Não sei se você percebe ou se faz na maldade, mas foi uma situação de extremo constrangimento pra mim. Eu vou olhar na câmera e vou dizer pra essa pessoa que fez isso com você o seguinte, olha, chupa, ela é Miss, Miss, e tu não foi Miss nunca na tua vida. Misericórdia. Pescavel de pico que tu tem, tu se ferrou. Como dizem, né? Beijinho no ombro. É isso aí. Fala aí, CPC, fala um negócio. Que é o consolo, né? Galera, você é Miss. Sim. Aqui, quem ganhar, vai estar feliz, né? Tá na mídia, tá na televisão. É verdade, daqui a pouco a gente vai dar resultado. Daqui a pouco é o resultado, hein? Daqui a pouco a gente vai dar resultado. Até porque o Tonho dos Coros foi pras ruas. O Tonho dos Coros foi pras ruas. Mas eu tenho certeza que o público vai se manifestar. Não é essa a verdade. CP, um minutinho, CP. Por favor. Não, não, não tem que tirar a foto de você. Ele tá preocupado. Desesperado pra tirar a foto. Ele tá preocupado. Então, o Tonho dos Coros foi pras ruas com o Fábio Flores e fizeram um concurso e descobriram várias modelos plus size. É, futuras modelos que podem abrilhantar, inclusive, o concurso Espírito Santo plus size 2015. Vamos ver o que aconteceu nas ruas. Vamos lá. Curioso. A Cunha, meu compadre Rocinho. Pois é, rapaz. Nós estamos aqui pra poder conversar com as pessoas que podem ser modelo, podem ser manequim plus size. É, aqueles mais cheinhos. Pode desfilar, feito eu, ó. Olha só, encontramos aqui a Nalva. Tudo bem, Nalva? Tudo bem. Nalva, você sabia que agora, com a nova moda do plus size, você pode ser modelo? É mesmo? É, pode ser modelo. Bacana. Seu filho, por exemplo, sabia que sua mãe é uma modelo, cara? Não, agora eu estou sabendo. Está sabendo agora? Sabia que ela pode desfilar, por exemplo, para botar uma roupa de uma loja e desfilar? Não. É, sabia, Nalva. Ah, que bom. Imagina. Porque as pessoas antigamente só dava valor àqueles modelos, maguinhos, né? Né? Seco. Verdade. Como se não vendesse roupa para a pessoa mais cheinha, né? Nossa, eu fico irada. Chego numa loja querendo comprar uma roupa bacana e não tenho o meu manequim. Então a Nalva vai desfilar aqui para mostrar aqui. Vai lá até onde está seu filho e dá a voltinha e volta, Nalva. Vai. Quem foi que disse que tem que ser magra para ser vovó? Meu Deus do céu, rapaz. Nalva, você vai concorrer ao Mício Espírito Santo também, hein? Rosemary, você sabia que você pode ser modelo? Com certeza. Antigamente tinha esse preconceito, né? Verdade, verdade. Hoje não tem mais, não. Só as pessoas magrinhas que podiam desfilar na passarela, podiam tirar foto, né? É verdade. É um negócio de lascar, agora pode. Com certeza, lógico. Charmosa, tem um charme. Charmosa, é. Gordinha gostosa. Então, vamos ver o charme da Rosemary. Por favor, vamos tirar umas fotos, tá certo? Você vai fazer pose para a câmera. Faça pose, pose. Vamos tirar umas fotos. Modelo, depois a gente faz manequim. Modelo, olha. Rosemary, é. Outra. Rosemary arrasou, rapaz. Coisa bonita, coisa gostosa. Você é linda, é do jeito que eu gosto, maravilhosa. Coisa bonita, coisa gostosa. Quem foi que disse que tem que ser magra para ser formosa. Coisa bonita, coisa gostosa. Você prefere as gordinhas ou as magrinhas? Eu gosto de carne. Gordo de carne. Eu gosto de carne. Então você é dono de açougue. Não, eu estou pretendendo ser. Você gosta de carne porque você já tomou uma e você quer tirar gostosinho. Mais claro. Olha o outro mesmo, só ele falando perto de mim aqui. Hora dessa. Nós estamos gravando. Que hora é? Que hora é, produtor? Diga a hora aí. Nove e meia da manhã. Acabajal. Como é seu nome? Haroldo. 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 Você sabia que você pode ser um modelo? Não. Sabia? Pode. Quer ver? Olha, com essa barriguinha aqui e tudo, pode ser um modelo. Pode. Porque não só vem de roupa para magrinho não. Não, não. E roupa também para cheirinho. Para gordinho. É um manequim, rapaz. É um manequim, Haroldo. Olha lá. Olha lá. Aí, agora dá o giro. Agora dá o giro. Dá o giro, volta. Vem até o tom de escuro aqui. Olha só, fazendo charme, rapaz. Ele é o quê, meninas? Ele é o quê? Ele é o quê, meninas? É o quê, gostoso. Verem buscar a sua felicidade. Olha, é muito legal o concurso que os meninos fizeram. Você viu que a galera entra no clima. Eles vão, né? Claro. E participam. Vamos acabar com esse negócio, gente. Agora, você que é gordinho ou gordinha, pode ser modelo. É só você se interessar, se arrumar, ficar bonitinho. E procurar uma agência, como a Ranielle fez. E participar. É uma coisa muito legal de fazer, né? Ô, Fábio, o nosso concurso aí, como é que tá? Olha só. Tenho que revelar que chegou o resultado final. Ah, é? As pessoas entraram no Facebook do Bom de Papo, fizeram a votação. A gente elegeu aqui na banda o mais bonito, só que não. E eu vou começar do terceiro lugar pro primeiro. Não é assim que se faz lá? É assim mesmo. Exato, olha só. Em terceiro lugar, com 3% dos votos, ele, Raimundão. Terceiro lugar, Raimundão. Isso é ótimo. Isso quer dizer que ele é o menos fêmeo da banda. Líndio. Massa, hein? Não vou falar em segundo, porque eu já vou revelar o primeiro. Mas com 93% dos votos, ele, Marco C.P. Aêêêê! Mas que liderança, 96% dos votos. Você imaginava, C.P.? Que você ia ter uma votação tão avassaladora como essa? Mandar um beijo pro meu amor lá em casa, tá vendo? Você fez uma ótima escolha. Vai ter o que eu vou ver, hein? Agora, vamos fazer o seguinte. Pra gente, antes de encerrar, eu gostaria que a banda C.P.I. Brothers tocasse uma música de desfile aí, porque eu gostaria de ver. A gente não viu a Ranielle desfilando pra gente, pro pessoal que tá em casa, né? Então, por favor, gostaria que você de casa visse a capixaba campeã Miss 2014 Plus Size desfilar pela última vez na mídia, né? Como Miss, porque sábado tem um concurso. Temos nova Miss. Ela vai passar a faixa, a nova Miss, que vai tá aqui. A gente vai convidar depois a próxima, a nova Miss, pra vir aqui no programa. Então, por favor, C.P.I. Brothers e a Ranielle desfilando pra gente. A gente encerra o programa. Amanhã a gente tem um programa especial aqui do Lava Jato. É, do Lavando a Jato, do show Lavando a Jato. O nosso convidado de amanhã é Tonho dos Couros. Vamos entrevistar o Tonho dos Couros aqui, ó. É uma entrevista histórica. É a primeira grande entrevista dele. Você não pode perder, isso é histórico. O Tonho dos Couros é o nosso bom de papo de amanhã. Vamos encerrar com ela. Ranielle, Vila Real e C.P.I. Brothers. Se existe alguém na linha, se tem alguém no ar, por favor, responda agora. Não me faça esperar a uma certa urgência. Alô, informação? Aqui sou eu sozinho. Do outro lado, não sei, não sei. Instalei, instalei uma antena e lancei um sinal. Nada no radar, procuro mudar e ao aviso aos navegantes. Tem mais alguém aí? Só ouço o som da minha própria voz a repetir. É, só é de solidão. É, só é de solidão. É, só é de solidão.